Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Vamos tratar de um tema tão bonito, tão fascinante, que são os símbolos, especialmente sobre esses símbolos que são os tarôs egípcios. Hoje nós vamos entrar no universo da linguagem simbólica e por isso eu gostaria de começar essa palestra de hoje falando um pouquinho sobre o que são os símbolos, qual é o seu papel e por que eles sempre foram utilizados pelas tradições para nos comunicar ideias tão profundas e tão elevadas como as que nós vamos ver nessa palestra de hoje. Bom, para a gente entender esse papel dos símbolos, é muito importante, antes disso, compreender que o ser humano tem duas formas de compreensão da realidade. Ele pode compreender a realidade através da sua razão e através da sua intuição. Hoje, no nosso momento atual, nós só consideramos que o ser humano tem a razão como uma forma de compreender a vida, de compreender a realidade. E, de fato, a razão é uma ferramenta muito útil para o ser humano. Mas existe um ponto, existe um limite onde a razão já não consegue penetrar mais. A nossa ferramenta, que é a razão, ela é extremamente útil para a compreensão do mundo objetivo, do mundo manifestado. Então, por exemplo, através da razão nós conseguimos compreender as coisas à nossa volta, nesse nosso mundo concreto. Mas, quando nós saímos um pouco desse mundo concreto para entrar um pouco mais no mundo metafísico, no mundo das ideias profundas, dos conceitos mais elevados, somente a razão, ela já não é mais uma ferramenta que funcione. Ela tem um limite de acesso. Por quê? Porque ela trabalha, ela é extremamente útil e trabalha para esse mundo objetivo, compreendendo as coisas através da exclusão. razão. Então, através da razão eu compreendo algo, eu sei identificar algo, porque eu excluo vários outros elementos. Por exemplo, só para ficar um pouco mais claro, se eu quero explicar para vocês, por exemplo, sobre essa planta que está aqui, então, eu vou explicar falando assim, que ela é branca. E como ela é branca, vocês, quando vão imaginar com a razão de vocês, já exclui uma série de outras características. Já exclui que ela é rosa, que ela é azul, que ela é amarela, porque eu já estou dizendo que ela é branca. Então, eu imagino excluindo outras coisas. Eu digo para vocês que o vaso dela é feito de metal e que ele é dourado. Então, vocês já excluem que ele não é de plástico, que ele não é de madeira, que ele não é de uma série de elementos e também exclui uma série de outras cores. Então, a nossa mente, a nossa razão, ela funciona exatamente assim. Ela trabalha por exclusão. Então, imaginem vocês, a razão, nossa, que trabalha dessa forma, tentar imaginar algo como Deus, o mistério. Bom, é algo que tem tudo ao mesmo tempo e está em tudo ao mesmo tempo. Como que a razão trabalha com um elemento como esse? É como a gente falar assim, bom, imagina uma planta que ela é branca, amarela, azul, lilás, verde, vermelha e tem um vaso que ele é de plástico, de madeira, de metal, tudo ao mesmo tempo. A razão, ela fica louca com um negócio desse. Ela não consegue trabalhar com essas condições. Imagine a gente falar de ideias profundas, como essas que Platão, por exemplo, nos colocava que estão presentes em todas as coisas, como a bondade, por exemplo, a justiça, a beleza. Esse campo, aonde eu não posso mais excluir para poder compreender. A razão, ela já não é mais o suficiente. E aí nós precisamos de uma outra ferramenta de acesso às realidades, que é a intuição, que nós desvalorizamos tanto no mundo atual. E eu estou comentando com vocês sobre essa ferramenta da intuição, porque os símbolos, eles trabalham exatamente com essa linguagem intuitiva. Então, os símbolos, eles eram utilizados pelas tradições, pelas civilizações, exatamente como uma forma de poder nos colocar em contato com realidades, que através da razão, nós demoraríamos muito, muito, muito para chegar, ou talvez nunca chegaríamos, e através da linguagem intuitiva, nós podemos rapidamente acessar essas realidades, esses elementos. Então, só para que a gente tenha um pequeno exemplo. Imagine que eu gostaria de explicar para vocês, a gente poderia fazer uma palestra sobre esse tema também, sobre o que é a virtude da pureza, por exemplo. E a gente poderia falar horas e horas e falar sobre essa característica do ser humano, de quando ele está num meio contaminado, com muitos valores, por exemplo, como o egoísmo, materialismo, individualismo, com a competição. E apesar disso, ele mantém um contato com aquilo que ele é, e ele não se deixa levar pelos valores do mundo, ele consegue, dentro dele mesmo, entender valores profundos que fazem parte dele, não do meio. Então, ele mantém fiel a isso que está dentro dele, e não o que está fora dele. E a gente poderia falar horas para tentar entender um pouco mais, e para que eu pudesse tentar transmitir, de alguma forma, aquilo que eu entendo como pureza, para vocês. E a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Mas, ao invés disso, nós podemos falar de um símbolo, como o símbolo da flor de lótus, por exemplo. Tão bonito, e que às vezes, através de uma imagem, já vai falar para a gente sobre tudo isso, que nós poderíamos conversar em horas e horas, e aliás, pode nos transmitir com muito melhor, com muito mais profundidade, com muito mais realidade, sobre a ideia da pureza. Então, essa flor que nasce no meio da lama, de um meio contaminado, sujo, mas que sempre busca a luz do sol, nunca deixou de olhar para a luz do sol. Então, ela submerge através das águas, e pode se abrir à luz do sol, totalmente limpa, branca, porque as suas pétalas têm uma propriedade que não deixam a sujeira impregnar nela. Então, se abre totalmente limpa e branca, sem estar contaminada com o meio, mas vem exatamente desse meio. E se abre a luz do sol, para beber, então, dessa luz, desse calor do sol. Bom, um símbolo como esse, ele já nos traduz muito mais rapidamente, muito mais diretamente, com muito mais beleza. Ele fala para algo que está diretamente dentro de nós. É o que nós costumamos dizer, que o símbolo, ele é uma linguagem da alma. E, portanto, ele tem essa capacidade de se conectar e transmitir realidades muito mais rapidamente para nosso próprio coração, para nossa própria alma. Esse é o poder da linguagem simbólica. É por isso que, na antiguidade, não se utilizavam símbolos para fins práticos, comerciais. Não, não se utilizavam os símbolos para aquilo que a razão poderia fazer muito bem, que é um conhecimento e um entendimento do nosso mundo concreto, do nosso mundo manifestado. Não, os símbolos, eles eram utilizados para uma linguagem do sagrado, para uma linguagem de um local onde a razão não poderia entrar. Então, para isso, sim, eram necessários os símbolos. No antigo Egito, eu acho muito bonito a maneira como eles representavam o hieróglifo para falar sobre o símbolo, o que era o símbolo, eles utilizavam duas mãos, assim, estendidas, como uma forma de representar que o símbolo é aquele que dá algo, que entrega algo, que entrega um significado. Ele entrega algo muito especial, uma ponte que pode nos levar a ideias muito profundas e a ideias muito elevadas. E como nós falamos de uma linguagem simbólica, significa que a cada momento que passa, também a minha compreensão sobre o símbolo pode mudar, porque também eu me torno um pouco mais madura em relação à vida. Então, dependendo do momento em que uma pessoa entra em contato com o símbolo, aquilo que ela pode interpretar dele também é diferente, porque ela também está um pouco diferente. À medida que a pessoa se torna mais madura, a capacidade dela de extrair algum significado, de extrair algo do símbolo, também é diferente. Bom, eu gosto muito de pensar no símbolo para que a gente possa entender um pouco melhor o que eles significam e entrarmos, então, nos tarôs, que são o nosso objetivo dessa palestra de hoje. Eu gosto muito de pensar no símbolo como uma porta que se abre a uma nova realidade. Para mim, todos os símbolos que nós vamos entrar em contato e interpretar, inclusive os nossos tarôs de hoje, nós precisaríamos encará-los dessa maneira. Uma porta que se abre a uma nova realidade. Significa que cada símbolo é algo novo, está me mostrando uma lei da natureza, que é de fato uma nova realidade. Porque se nós falamos de uma lei da natureza, significa que ela se expressa na minha vida, por exemplo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, que é uma lei. Eu simplesmente estou inconsciente dela e, através do símbolo, eu posso entendê-la, posso compreendê-la e, consequentemente, então, agir melhor em relação àquela lei. Mudar um aspecto de vida, uma situação de vida em função daquela lei que agora eu compreendo. Como é uma realidade, uma lei da natureza que se expressa através desses grandes símbolos, então ela está presente também em toda a natureza. Nós poderíamos falar dessa lei na origem do universo, poderíamos falar de como essa lei se expressa na natureza à nossa volta, poderíamos falar de como essa lei se expressa na sociedade humana, dentro de mim, na minha psique, poderíamos falar de como essa lei se expressa na relação entre a minha personalidade e o meu ser, na minha convivência com as pessoas, ou seja, em todas as coisas. Por isso que se diz que os símbolos, eles têm várias e várias chaves de compreensão. O que significa? Dependendo do aspecto em que eu estou observando, aquela lei da natureza, então eu posso extrair significados, conhecimentos diferentes, porque todos eles são expressões de uma mesma lei. Então, nessa palestra de hoje, nós vamos falar um pouco dessa chave dentro do ser humano, que nesse momento é a que nos interessa mais. Então, vamos entender um pouco dessa chave que expressa grandes leis da natureza dentro da nossa vida, da nossa saga de evolução como seres humanos. E falando um pouco mais, então, sobre os tarôs, para que a gente possa entrar nesse universo simbólico, a realidade é que se sabe muito pouco. Quase não se sabe sobre os tarôs, sobre a sua origem, e também a grande parte das suas chaves simbólicas já foi perdida. O que se sabe é que eles não eram utilizados para prever o futuro. Como muita gente imagina. Na verdade, isso já foram deturpações que foram originando com o passar do tempo. A grande proposta dos tarôs é levar os discípulos, levar esses amantes da verdade, esses grandes buscadores, às leis profundas da natureza. E, principalmente, dar força dentro de nós a algumas ideias que estão adormecidas. É exatamente isso que nós vamos falar um pouco nessa nossa palestra de hoje. Através de cada um dos tarôs que nós vamos entrar, então, dar um pouco de força a esses elementos adormecidos dentro de cada um de nós. Para que, então, algumas coisas possam ser reconhecidas pela nossa alma e despertar. Aliás, essa é a função de todos os símbolos que existem. Os símbolos profundos, aqueles que nós chamamos de símbolos teológicos, que falam sobre ideias profundas e ideias elevadas. É muito importante também que a gente compreenda que, antes de entrarmos nos símbolos, que eles se tratam de emblemas, esses tarôs. O que significa? São um conjunto de vários símbolos, que têm um significado individual, cada um deles, mas quando nós unimos em um todo, ou seja, juntamos esses vários símbolos, eles ganham um novo significado. Essa junção de vários deles, que ganham um novo significado, nós chamamos de emblema. Então, vamos começar esse estudo dos nossos emblemas. O nosso primeiro símbolo, nosso primeiro tarô, nos mostra a morte com uma foice, ceifando para colher os frutos da vida. Bom, na nossa cultura nós temos uma relação muito negativa com a morte, mas no Egito, e aliás em várias outras culturas, em várias outras civilizações, não se via a morte dessa forma, como algo tão negativo que eu não quero nem pensar sobre ela. Na verdade, se via a compreensão da morte como fundamental para se viver uma vida. Então, que se nós não pensamos sobre a morte, nós não temos muito como entender o sentido da vida. É isso que esse símbolo, esse tarô, vai nos mostrar um pouco mais. A morte, como vocês podem ver no símbolo, ela está levando algumas partes das pessoas, dos seres humanos. Nós temos as águas, e algumas partes de seres humanos diferentes estão boiando nas águas, e as suas outras partes, consequentemente, afundaram também nas águas. Então, de algumas pessoas, boiou a cabeça, de outras pessoas, flutuou os pés, de outras pessoas, as mãos, e assim por diante. E as suas outras partes, então, afundaram nas águas. Lembrem-se que as águas, nos símbolos, têm uma relação muito direta com a matéria. São as águas da matéria. A água, ela tem essa característica de permanecer sempre horizontal. Não importa o recipiente que você a colocar. Ao contrário do fogo, por exemplo, que tem uma característica espiritual, ele é sempre vertical, independentemente do local aonde você esteja colocando, aonde você mexa de alguma forma a vela, o fósforo, qualquer coisa. O fogo, ele vai permanecer sempre vertical. E as águas, independente de como você mexer o recipiente, onde elas estão, elas vão permanecer também sempre horizontais. Então, normalmente, quando nós falamos das águas na simbologia, elas estão se referindo a esse mundo da matéria, a esses valores materiais também. E, portanto, algumas coisas em cada ser humano vão flutuar sobre as águas da matéria. E as outras coisas vão afundar nas águas da matéria. Vão afundar nas águas da matéria porque tem a mesma relação com a matéria. São feitos dos mesmos elementos. Então, vamos entender um pouco do que esse símbolo está nos transmitindo. um pouco do que ele pode, de algumas compreensões que ele pode despertar também dentro de nós. Imaginem vocês que, durante a nossa vida, durante a nossa existência, cada um de nós, nós geramos muitas coisas. Algumas delas têm uma natureza material e, portanto, vão afundar nas águas da matéria. Mas também algumas das coisas que nós vivemos, algumas experiências, por mais que sejam poucas na maioria das vezes, elas têm também uma característica espiritual. E, portanto, no momento da morte, elas vão flutuar sobre as águas. O símbolo, ele nos mostra exatamente sobre isso. Em alguns, foram, por exemplo, os pensamentos mais elevados, chegaram a roçar algumas ideias profundas. e, portanto, esses pensamentos tiveram características espirituais. Outros foram as ações, por exemplo, que realizaram, a caminhada que teve, então os pés vão flutuar. Outros foi algum trabalho que realizou na vida, então suas mãos, portanto, vão flutuar. Ou seja, aquilo que cada um conseguiu construir de mais profundo e de mais elevado durante a sua vida, durante a sua existência, essa parte vai ser levada pela morte. Então a morte, ela vem e ela ceifa. Ela vai fazer a colheita exatamente desses frutos da vida. Esses frutos que não simplesmente não viveram uma natureza material, mas que eles puderam, então, adentrar numa natureza espiritual da vida. Então a morte, ela leva esses elementos, significa eles são eternos. Eles não vão ser apagados nem mesmo pela morte. Eles continuarão conosco. todas as coisas que nós alcançamos e que nós desenvolvemos nesse nível que vai além simplesmente da matéria. Então imaginem que toda a experiência que a gente está vivendo, nós estamos vivendo as duas coisas. Nas experiências que eu vivo, tem muitas coisas, por exemplo, que vão ser apagadas pela morte, que vão afundar na morte. Então muitas das emoções, por exemplo, muitos dos ressentimentos, muitas das mágoas que eu carrego, muitos dos prazeres dos instintos. Então muitas coisas que nós estamos vivendo tem simplesmente uma característica daqui, desse mundo, da matéria e portanto não vão ser levadas pela morte. Mas também em cada experiência que nós estamos vivendo na relação com as pessoas, nos nossos trabalhos que realizamos cotidianamente, também em cada experiência tem algo dentro dela que eu posso coletar e que eu posso recolher. Como se fosse uma pequena semente de aprendizado, uma pequena semente de profundidade ou uma virtude que eu posso trazer à tona dentro de mim através dessa circunstância, dessa experiência. Então toda experiência tem muita coisa que vai ser descartada, mas ela também tem sempre algo que poderia nos ajudar a aprender a crescer muito, profundamente, espiritualmente. Então em cada experiência eu tenho as duas coisas. O que eu teria que saber fazer? Selecionar. Então poder escolher melhor essas sementes que vão contar para a minha alma profundamente. E não dá tanta importância ou tanto valor assim a essas coisas que vão ser afundadas depois da morte, como o símbolo está nos mostrando aqui. Então a grande pergunta chave desse tarô é bom, tem elementos que flutuam e tem elementos que afundam. Eu dedico mais tempo, mais vida e mais energia a qual deles? Aos que flutuam ou aos que afundam? Essa é a nossa grande pergunta. Sempre que nós nos colocamos em contato com a morte e esse símbolo nos mostra isso bem claramente, nós estamos entrando em contato também com aquilo que é eterno e aquilo que não é eterno. Então essa pergunta ela pode ser muito mais explícita para nós. Ao que nós estamos dedicando mais tempo? já ouvi várias vezes por exemplo nas nossas escolas pessoas que vão às nossas palestras por exemplo alguns dos nossos eventos e gostam muito da filosofia mas falam assim bom, mas eu não tenho tempo para isso agora porque eu tenho muita coisa para fazer e eu não tenho tempo para essas coisas da alma. Quem sabe no futuro quando eu me aposentar eu posso ter mais tempo. Bom, isso significa que o tempo nosso ele sempre está sendo dedicado a alguma coisa. o que nós estamos realmente buscando dedicar ao nosso tempo? As coisas que vão afundar com a morte ou aquelas que vão flutuar? Ou seja, essas experiências profundas que nós vivemos que despertaram algo dentro de nós e que de fato fizeram com que a nossa alma pudesse vibrar? Essa é a grande pergunta. Os estoicos por exemplo eles falavam algo muito bonito sobre essa relação do ser humano com a morte que parece muito com esse símbolo com esse tarot. Eles diziam que nós deveríamos tomar a morte como conselheira. E de fato se nós tomarmos a morte como conselheira ela nos dá as respostas que nós mais precisamos para praticamente tudo. Tomar a morte como conselheira para os estoicos seria perguntar para a morte bom, se eu fosse morrer amanhã por exemplo eu estaria fazendo exatamente aquilo que eu estou fazendo hoje? E a morte sempre responde com muita sabedoria impressionante. porque sempre que nós perguntamos para a morte é como se ela desse um toque de eternidade às coisas. Então quando nós perguntamos para a morte a gente sabe exatamente aquilo que é mais eterno aquilo que é mais duradouro o nosso símbolo aquilo que flutua sobre as águas e ela também nos responde aquilo que é mais simples aquilo que está mais no mundo da matéria aquilo que é mais temporal e que portanto no nosso símbolo afunda nas águas da matéria. A morte sempre responde com muita sabedoria. Então segundo os históricos nós perguntarmos para a morte e se eu fosse morrer amanhã eu estaria fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje e a gente respondesse a morte não se respondesse não está tudo errado a gente já está fazendo outra coisa então já sabemos que os nossos valores eles estão invertidos eles estão mais no superficial e menos no transcendente menos no eterno estamos sabendo discernir pouco aquilo que nós coletamos as experiências e aquilo que nós deixamos nas experiências e se a morte nos respondesse então que bom se eu fosse morrer amanhã eu continuaria fazendo tudo dessa forma como eu estou fazendo hoje então significa bom está tudo certo significa que os valores estão bem colocados a grande pergunta é essa eu estaria trabalhando como eu estou trabalhando eu estaria me relacionando com as pessoas como eu estou me relacionando eu daria essa importância a convivência como eu estou dando eu daria essa importância ao meu tempo como eu estou dando hoje o que eu estaria fazendo essa é uma grande pergunta que nós podemos também observar nesse símbolo aquilo que nós estamos fazendo da vida está somando para o que vai depois da morte ou está simplesmente alimentando aquilo que vai afundar com a morte bom vamos ao nosso próximo símbolo nosso próximo tarot que mostra um ser humano de ponta-cabeças amarrado pelo pé fazendo essa posição com as pernas que nos lembra o número 4 um representante da nossa personalidade humana e que está ao contrário de cabeça para baixo indicando que está sendo tensionada esse símbolo ele nos indica um movimento como vocês imaginarem que essas palmeiras que estão ao lado elas estão crescendo e à medida que elas crescem elas vão elevando cada vez mais esse ser humano que está sendo então sacrificado está indicando um sacrifício da personalidade que está sendo levado a cada vez mais está sendo elevado pelas folhas de palmeira que indicam esse movimento da vida esse símbolo é muito bonito porque ele também mostra que à medida que esse movimento vai acontecer na medida que a vida vai vai acontecendo o fluxo da vida representado pelas palmeiras vai sacrificando esse ser humano ele também vão caindo essas moedas dele então que mostram esse desapego que é fruto de um amadurecimento na vida esse símbolo ele está mostrando um ser humano que vai amadurecendo diante do fluxo da vida e portanto o amadurecimento está totalmente ligado a essa ideia do desapego vamos entender um pouco melhor essa ideia Buda nos fala muito sobre essa questão do apego e do desejo que inclusive essa é a causa da dor do ser humano quando nós falamos de desapego não significa que a pessoa não deve possuir as coisas possuir os bens por exemplo não significa simplesmente que ela entende quem possui quem e que a felicidade dela e a realização dela não estão nas coisas fora dela mas que estão nela mesmo nenhuma pessoa poderia achar que a sua felicidade a sua plenitude a sua realização depende dos demais senão nós estamos sempre entregando a nossa felicidade na mão de alguém ou de alguma coisa então esse símbolo ele nos mostra uma pessoa que está se desapegando diante das adversidades da vida quando a vida tensiona então representado por esse movimento por ele estar enforcado pelo pé na verdade está sendo segurado pelo pé indicando esse sacrifício da personalidade então significa a medida que a vida vai nos tensionando nos provando através das adversidades nós também vamos aprendendo onde está o real valor das coisas como o Buda nos ensina essa causa da dor do ser humano é quando ele confunde a realidade com a ilusão significa quando ele confunde o real valor das coisas quando ele começa a encontrar a achar que ele vai encontrar a felicidade nas coisas fora dele seja nos seus bens nas pessoas com as quais ele se relaciona no seu status na maneira como as pessoas lhe veem então ele começa a pensar que a felicidade está fora dele isso seria confundir a realidade com a ilusão ele vai encontrar a realização nas coisas fora dele então está sempre buscando sempre buscando e consequentemente sempre sofrendo um ser humano maduro é exatamente aquele que sabe aonde está a sua realização e que a sua verdadeira segurança a verdadeira felicidade que ele pode sentir é de ser ele mesmo e revelar cada vez mais ele mesmo através da vida esse seria uma maturidade e a vida inevitavelmente vai nos levar a isso é isso que está representado por esse símbolo como que a vida nos leva a perceber onde estão o valor das coisas através das tensões através das adversidades então percebam que a cada tensão que nós vivemos a cada adversidade que a vida está nos colocando realmente nas situações mais complexas que nós podemos viver é quando realmente nós percebemos aquilo que não tem muito valor e onde está o verdadeiro valor das coisas por exemplo numa situação realmente muito complexa todo ser humano percebe que a sua conta bancária não serviu de nada que as suas influências sociais não serviram de nada que realmente aquilo que ele achava que possuía os bens que ele possuía não serviram absolutamente de nada mas numa situação realmente realmente complexa aquilo que pode dar alguma resposta foi a capacidade nossa de lidar com as nossas emoções aquilo que realmente trouxe alguma resposta foi a sensibilidade que nós desenvolvemos aos demais a nossa capacidade de generosidade de abrir mão de algo por nós mesmos em função do outro em função dos demais que nas situações realmente complexas a nossa visão profunda esse elemento interior esses potenciais que nós podemos desenvolver foram aquilo que realmente nos deram uma resposta eficiente e que todas as coisas que nós vivíamos fora de nós não serviam para muita coisa então as adversidades elas sempre vão nos mostrando aquilo que tem mais valor dentro de nós e aquilo que não tem muito valor dentro de nós é como se a atenção nos fizesse olhar para a vida e perceber bom essas coisas aqui não tem tanto valor não significa que nós vamos abandoná-las não é esse o ponto mas que simplesmente vamos nos desapegar delas que vamos entender onde está o verdadeiro valor da vida onde está portanto a nossa plena realização e a nossa felicidade o desapego ele está justamente representado aí no símbolo pelas moedas caindo que significam a cada momento que a vida nos tensiona então nós abandonamos mais as coisas que não tem valor um ser humano realmente maduro aquele que foi levado às máximas tensões pela vida ele sabe que a maior segurança e a maior felicidade que ele poderia ter estão nele mesmo e nunca em algo exterior a ele portanto essa pessoa além de ser muito feliz é muito livre porque sabe que não depende de nenhuma coisa não é escravo de absolutamente nada para que possa então se realizar portanto como uma síntese um resumo desse tarot toda a diversidade ela reafirma a nossa identidade toda a diversidade da vida que nós passamos nós deveríamos sair dela com mais certeza de quem nós somos com cada vez mais certeza de que para ser quem nós somos e para ter segurança diante da vida nós não dependemos nem da nossa profissão nem das pessoas que estão à nossa volta nem das opiniões coletivas nem de absolutamente nada disso mas cada vez que passamos por uma diversidade ser mais quem nós somos todas elas nos aproximam de nós mesmos portanto nos trazem mais identidade vamos então falar de mais um tarot mais um símbolo que é chamado a roda da lei a roda da vida essa roda da lei que é a roda da vida ela necessita sempre 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 girar e para que ela gire nós precisamos desses dois seres que estão de um lado e do outro sete a ignorância a obscuridade e maú a luz o conhecimento a consciência a roda da vida sempre necessita desses dois e é claro que nós gostamos mais de pensar e nós necessitamos mais de maú a luz sabedoria conhecimento inteligência consciência e não gostamos muito de pensar que nós necessitamos também da obscuridade da diversidade que é representada por sete na realidade quando nós olhamos por exemplo para o Egito e vemos que existiam templos a sete que é esse Deus que representa as provas as adversidades a ignorância nós não entendemos muito bem o que eles querem dizer com isso porque que prestavam cultos então a esse Deus porque que achavam que ele era importante ou quando nós olhamos por exemplo para o mito ziriano e percebemos que Horus que é o nosso herói ao terminar sua batalha contra a sete a ignorância a sua adversidade ele não mata porque ele sabe que sete é necessário a vida ou seja que essas sombras essas dúvidas essa ignorância é muito necessária ao ser humano e é exatamente isso que nós vamos falar nesse nosso símbolo nesse nosso tarot hoje então esses dois elementos sete como vocês podem ver é uma mistura de vários animais é como um monstro então ele é uma mistura por exemplo aqui de morcego ele tem ave de morcego que representa esse animal que ele se movimenta e voa mas não vê não tem luz não consegue enxergar na vida bem representativo da nossa ignorância também é uma mistura com o crocodilo que são os animais principais que estão dentro aqui dessa figura de sete então o crocodilo também é esse que é o inimigo o devorador dos seres humanos ele também estava associado com as nossas instabilidades psicológicas então sete eu vou ilustrar tanto sete quanto maú porque que eles dois são tão fundamentais assim não só maú mas sete também tem o seu valor tem a sua importância fundamental inclusive então vou ilustrar porque que eles dois são tão importantes através desse desenho imaginem vocês que essa pequena esfera ela representa aquilo que hoje nós já temos consciência significa já conseguimos lidar já conseguimos entender compreender e já temos respostas eficientes para tudo que a vida nos apresenta que está dentro dessa nossa esfera de respostas dentro daquilo que nós já sabemos como lidar em relação à vida todas as situações que se apresentam dentro dessa esfera são aquelas que para mim não são grandes problemas não são grandes tensões porque eu já sei como lidar já sei como responder de maneira muito eficiente e claro que essa esfera é diferente para cada pessoa porque tem algumas situações que se apresentam para uma pessoa que são dramas muito complexos e para uma outra pessoa são situações que ela sabe lidar bem então imagine uma pessoa que tem essa esfera consciente que algumas situações se apresentam dentro dela sabe dar resposta para todas elas mas o que sempre acontece com a vida isso não acontece com ninguém toda situação que a vida nos apresenta nós já sabemos responder tudo não sempre se apresenta também alguma situação fora dessa esfera consciente fora daquilo que nós já conhecemos isso que se apresenta fora significa eu não sei ainda o que fazer então eu traduzo como uma adversidade como um problema como uma prova da vida é aquilo que eu não sei o que fazer eu vou precisar agora desenvolver uma resposta eficiente para essa circunstância da vida então para eu aprender a lidar com ela o que eu vou ter que fazer eu vou ter que agora crescer expandir aquilo que para mim são as minhas capacidades de respostas e agora eu vou estar muito mais amplo do que eu era antes tudo aquilo que se apresenta para mim dentro do que eu já conheço mau luz consciência tudo aquilo que se apresenta fora do que eu já conheço das circunstâncias que eu já sei como lidar com a vida então 7 ignorância adversidade sombras nós precisamos dos dois porque se não houvesse 7 nós não teríamos necessidade de buscar mais luz mau nós não teríamos essa necessidade de expandir aquilo que é consciente para nós e agora sermos muito mais amplos como seres humanos temos muito mais respostas diante da vida então o que acontece é que a vida sempre alterna esses dois e por isso a roda da vida também ela está num constante girar ela gira para um lado gira para o outro e essa roda nunca pode parar porque essa alternância também entre luz e sombras entre maú e sete entre aquilo que para mim eu já tenho respostas e aquilo que são novas circunstâncias que eu não tenho respostas e que eu não sei como lidar esse fluxo nunca pode parar porque senão nós também paramos de crescer então imagine que esse movimento sempre continua depois o que vai acontecer vai se apresentar uma nova circunstância fora daquilo que eu conheço sete ignorância então eu vou ter que ampliar mais uma vez maú luz e depois novamente sete ignorância fora e eu vou ter que ampliar novamente maú novamente vai crescer até quando quando que esse negócio vai acabar nunca jamais a vida ela sempre vai perguntar para nós como se ela sempre nos perguntasse no fundo você quer desistir ou você quer continuar esse movimento e se nós respondemos queremos sempre continuar sempre continuar sempre continuar até o ponto que nós vamos poder englobar todas as circunstâncias da vida todas as necessidades de resposta então vamos ser como um sol vamos ter uma luz infinita uma capacidade de englobar e de iluminar todas as coisas isso é sabedoria no mais profundo no mais profundo então esses dois são muito necessários da nossa experiência porque no fundo sem sete nós não teríamos a necessidade de desenvolver mais luz e nunca seríamos mais amplos toda a diversidade da vida ela nos força a isso a uma maior amplitude a ter mais respostas agora esse processo ele não é caótico esse giro ele não é de qualquer jeito vocês podem ver que no nosso símbolo lá em cima tem um ser que é uma esfinge que está com uma lança cada hora ele espeta com a lança um dos dois uma hora espeta sete para que ele ande mais outra hora ele espeta maú para que ele ande mais do outro lado ou seja tem alguém que está dirigindo o processo de luz e sombras quando é o momento de luz e quando é o momento também de sombras que é igualmente necessário essa esfinge que está representada lá em cima ela pode ser vista como um símbolo do nosso próprio ser ou seja o nosso ser esse que dirige essa personalidade essa experiência que hoje é cada um de nós sou eu é vocês então que um ser guia essa experiência e portanto não faria sentido um ser humano se revoltar contra as suas adversidades da vida contra as provas que chegam até ele contra as circunstâncias que ele tem que viver porque seriam então processos dirigidos pelo seu próprio ser por quê? porque tem uma necessidade o nosso ser quer ser cada vez mais iluminado cada vez mais amplo então ele necessita das adversidades para poder crescer cada vez mais e ter cada vez mais luz sem sete não se desenvolve também mal não se desenvolve luz e à medida que esse processo vai avançando à medida que nós vamos respondendo para a vida sim eu quero continuar quero cada vez mais então a nossa luz vai ficando cada vez mais intensa mais ampla o que se desenvolve em nós está representado no nosso símbolo também por essas duas serpentes que vão crescendo que vão que vão cada vez mais se expressando como se o símbolo estivesse em movimento então essas serpentes são a sabedoria e o poder sempre que o ser humano vai ampliando então que a roda da vida vai girando que sete e maú vão se intercalando o que cresce em nós é sabedoria e poder aliás sempre a sabedoria ela deve estar associada ao poder para nós entendermos o que é de fato a sabedoria significa que uma pessoa sábia não é aquela que conhece sobre muitas coisas não é aquela que tem mais poder sobre a vida mais poder sobre as circunstâncias e mais poder sobre ela mesma sempre o sinônimo de sabedoria é poder mas poder sobre as circunstâncias então significa na prática que se eu tenho um pouco mais de sabedoria aquilo que eu não podia antes agora eu posso então eu não podia não sabia como lidar melhor com o meu tempo e era extremamente desorganizado com o meu tempo não podia agora eu posso tenho muito mais capacidade de organização de priorização tenho muito mais capacidade de ter uma melhor gestão do meu tempo da minha vida consequentemente ou eu não sabia como lidar dos meus recursos agora eu sei agora eu posso eu não conseguia ter uma convivência harmoniosa com uma pessoa não conseguia fazer isso agora eu posso então isso indica mais sabedoria cada vez mais poder sobre as circunstâncias e sobre nós mesmos isso está exatamente representado então pelas duas serpentes eu acho muito bonito nesse símbolo gosto muito de fazer uma associação com um conceito belíssimo que Sri Ram nos dá sobre a felicidade porque ele diz que a felicidade ela se trata do correto movimento da vida em direção a nós mesmos em direção a revelar a nós mesmos é exatamente também o que está sendo representado por esse símbolo esse correto movimento da vida que é esse girar da roda é o que leva o ser humano de fato à realidade à sua realização que é a sua felicidade então Sri Ram para nos mostrar essa ideia ele pede para que a gente imagine um campo magnético um imã que está sendo colocado numa superfície e que está gerando um campo magnético que nós não vemos com os nossos olhos então portanto para nós ele não está revelado ele não existe e diz que se a gente por exemplo coloca um pouco de limalha de ferro numa superfície onde existe esse campo magnético ele continua também visível aos nossos olhos mas se nós começamos a movimentar essa mesa por exemplo com essa limalha de ferro esse pó de ferro em cima dela esse movimento vai fazendo com que aos poucos a limalha de ferro ela vai tomando o formato do campo magnético que antes era invisível aos nossos olhos e agora ele pode então estar revelado graças a esse movimento da vida ele diz que esse movimento da vida que vai revelando o campo magnético a gente poderia associar então esse campo magnético ao nosso próprio ser que já existe mas que para nós não está revelado ele é ainda oculto e que através do movimento correto da vida que deveria acontecer exatamente isso cada vez mais o nosso ser está revelado através das nossas ações através dos nossos pensamentos através dos nossos sentimentos através da nossa conduta de forma geral então que esse movimento da nossa vida para revelar mais ao nosso ser assim como o movimento da mesa para revelar cada vez mais o campo magnético ele diz que esse movimento é a felicidade ou seja que a felicidade ela não depende absolutamente nada mais além de mim mesmo e além de realizar bem esse movimento em que cada vez eu me torno mais evidente cada vez mais eu amplio meus potenciais cada vez mais eu revelo aquilo que eu sou e se esse movimento acontece todo ser humano tem felicidade e consequentemente o inverso também se nós bloqueamos esse movimento ou seja se a vida não movimenta mais em função de revelar aquilo que eu sou de ampliar os meus potenciais de fazer com que esse potencial seja cada vez mais ampliado com que a luz se amplie dentro de mim ou seja a roda não movimenta mais também o que vai produzir um estado de angústia muito grande dentro do ser humano uma tristeza muito grande porque ele não está fazendo esse movimento que é a própria vida ele está fora do fluxo da vida isso consequentemente produz muita tristeza então que a verdadeira felicidade como uma síntese ela não depende de absolutamente nada e ninguém fora de mim só de mim mesmo e que inclusive ela não está associada nem a sete e nem a mau ou seja a felicidade ela não é quando eu tenho um momento de luz ou seja quando eu encontro respostas para aquelas coisas que eu necessito não a felicidade ela está nos dois ela está no correto movimento da vida nessa ampliação constante e portanto nós podemos viver a felicidade tanto quando a sete escuridão também quando há mau luz independentemente desses dois estados desde que a nossa postura interior seja sempre de buscar por respostas sempre respostas sempre respostas então sempre ampliar aquilo que eu sou sempre revelar aquilo que eu sou e essas respostas em relação a esses momentos de obscuridade essas respostas nós necessitamos para esses momentos que são sete são sempre como eu desenvolvo mais a mim mesmo como eu posso ter mais vontade mais amor mais inteligência em cada circunstância da vida são essas as respostas que nós necessitamos bom nosso próximo tarot ele nos mostra uma grande eleição eu acho muito bonito muito interessante esse símbolo porque ele fala na realidade sobre todas as nossas decisões desde as mais simples até as mais complexas decisões da vida o que é muito bonito porque nós normalmente pensamos que nossas decisões são muito diferentes umas das outras e uma decisão por exemplo que eu tomo em relação aos meus trabalhos não tem nenhuma relação com uma decisão em relação aos meus relacionamentos não tem nenhuma relação com as decisões sobre aonde eu vou estar aonde eu vou morar ou qualquer outro tipo de decisão e esse símbolo ele está nos mostrando sobre uma raiz das decisões humanas e portanto ele pode ser utilizado para compreender melhor e refletir com mais profundidade sobre cada uma das nossas decisões ele nos mostra em síntese um ser humano o discípulo que está no meio entre dois caminhos então ele tem duas opções ele está diante da grande eleição que como eu disse são as nossas decisões também todas elas da vida as grandes e as pequenas então nesses dois caminhos de cada lado dele tem uma das damas uma dama puxando ele para um dos caminhos uma que está sem blusa com os seios descobertos e a outra que está toda encoberta velada essas duas damas ou esses dois caminhos eles representam aquilo que nas tradições se coloca como essas duas tendências do ser humano que nós temos uma parte celeste ou também chamada de uma alma humana ou alma celeste e uma parte animal uma parte material sem transcendência nossa personalidade como costumamos colocar também que é também chamada da alma animal em síntese significa basicamente que todo ser humano tem as duas tendências dentro dele tem algo dentro dele que o leva às alturas uma tendência à bondade à justiça à fraternidade à beleza então tem algo dentro dele que puxa para cima chamado da alma humana e também tem algo dentro dele que leva ao mais grosseiro ao mais animal ao maior egoísmo maior competitividade enfim algo que o puxa profundamente para baixo e todos nós temos essas duas tendências dentro de nós no fundo o símbolo está nos mostrando que toda a decisão nossa se define em função disso em função da nossa alma animal ou da nossa alma humana significa basicamente que nós costumamos pensar claro que sempre que nós vamos decidir sobre algo eu estou analisando os caminhos então eu analiso as opções então imagine que se eu vou decidir alguma coisa eu vou analisar essa opção A então penso nas vantagens desvantagens eu vou analisar a opção B a C a D também se tiver mas eu analiso todas as vantagens todas as desvantagens em função das opções ou seja aqui no nosso símbolo representado pelos caminhos em função dos caminhos eu tomo a minha decisão o que o símbolo está nos mostrando é que é o inverso dessa lógica é que as nossas decisões elas não são tomadas em função dos caminhos em função das opções as decisões são tomadas em função de quem nós somos ou seja se dentro de mim o que fala é a alma humana então eu escolho algo e se dentro de mim o que fala é a alma animal eu escolho outras coisas então que no fundo as nossas decisões elas não são tomadas em função das coisas elas são tomadas em função de nós mesmos e que toda decisão na verdade ela é sobre nós mesmos quando nós decidimos alguma coisa na vida não é porque algo é mais vantajoso e algo é menos vantajoso nós decidimos algo porque nós somos aquilo em função de quem eu sou é que eu sei qual é o caminho que eu vou seguir não é porque eu comparo o caminho A com o caminho B por exemplo aqui nesse tarot eu falo bom, esse caminho é melhor que o outro não em função de quem eu sou daquilo que fala dentro de mim o mais coerente é esse caminho então aí que está tomada a decisão em outras palavras todas as nossas decisões elas poderiam ser resumidas nessa única dúvida e nessa única grande decisão ser ou não ser como nos diz Shakespeare então no fundo todas as decisões e todas as escolhas se tratam de nós mesmos no fundo é uma questão de identidade o que está movendo dentro de mim ser ou não ser é realmente a única questão então esse símbolo ele nos ilustra muito bem isso e além disso também já que as decisões estão sempre falando sobre nós mesmos elas são uma excelente maneira de conhecer nós mesmos às vezes nós achamos que conhecer nós mesmos é algo muito subjetivo então que temos que pensar muito e analisar muito mas uma excelente forma de conhecer nós mesmos é só olhar para as decisões que nós tomamos elas dizem exatamente aquilo que nós somos naquele momento aquilo que nós estamos nos identificando dependendo de cada decisão que eu tomo eu poderia só olhar para ela e perguntar em função do que que eu estou decidindo nesse momento e vocês vão ver que isso já dá uma referência enorme para ver quem realmente nós somos o que está decidindo dentro de mim então eu decido algo porque eu gosto mais então eu sou aquele que gosta e não gosta eu sou essa voz das emoções e dos prazeres dentro de mim que decide em função do que gosta e do que não gosta bom eu decido em função do que é a bondade eu decido para que eu possa ser bondoso então essa já é uma voz do nosso eu humano que está tomando uma decisão sempre que nós queremos olhar para nós mesmos e saber quem nós somos a melhor pergunta que a gente poderia fazer em função do que eu decido porque isso nos mostra exatamente quem nós somos portanto todas as nossas decisões elas poderiam estar aqui representadas em vez de numa decisão olhar tanto para as opções dos caminhos nós deveríamos olhar mais para nós mesmos exatamente como esse discípulo está fazendo ele está nessa posição no nosso tarot que indica entrar para dentro uma reflexão sobre si mesmo toda decisão nossa deveria ser assim não se perguntar muito sobre as opções da decisão mas quem eu sou aí nós encontraríamos muito mais respostas em função de quem eu sou aí sim deve ser a nossa decisão e um outro aspecto muito bonito nesse símbolo muito importante também é que vocês vejam que na parte de cima dele o gato maú novamente aparece essa possibilidade de luz consciência ele aparece e já está com o arco e a flecha preparados para atirar nessa dama que representa a nossa alma animal então a nossa alma animal é essa que é mais próxima de nós essa que nós já conhecemos plenamente porque todos nós conhecemos nossos desejos nossos prazeres nossos gostos nossas preferências aquilo que nos agrada e a nossa alma humana é aquela que é mais oculta aquela que está velada aquela que é chamada nas tradições essa que está mais adormecida dentro de nós portanto nós temos menos contato com essa ela é mais oculta para nós por isso que ela está representada então pela dama que está com as roupas significa ela está oculta para nós ainda não é muito revelada e o nosso gato Mauro então já está com tudo pronto para atirar a flecha nessa dama que representa então a nossa personalidade o nosso eu animal mas ele só vai atirar depois de tomar a decisão esse é um elemento muito bonito também desse símbolo no fundo muitos mitos muitas histórias até mesmo os contos de fadas nos representam essa mesma ideia simbólica toda a natureza ajuda o ser humano que quer trabalhar por ela toda a natureza ajuda aquele que quer trabalhar em função do espiritual portanto quando o ser humano toma a decisão e ele quer realmente caminhar em direção ao ser aquilo que ele é e não em função daquilo que ele não é toda a natureza vai ajudá-lo isso está representado pelo gato Mauro com o arco e com a flecha pronto já para acabar com essa que representa o eu animal mas primeiro tem que vir a decisão no fundo toda a prova toda a experiência nossa se trata da decisão depois da decisão tomada se diz que a natureza ajuda aqueles que querem caminhar no sentido correto isso está representado por exemplo nos mitos nos contos de fadas quando o herói ele tem que fazer algo que é praticamente impossível e ele toma a decisão mesmo sendo impossível ele vai fazer aquilo que é necessário então sempre acontece alguma coisa algum sábio o encontra diz uma resposta que ele precisa ele encontra alguma ferramenta mágica uma espada mágica um arco e flecha mágicos uma porção um feitiço acontece alguma coisa seja algo vem ao seu auxílio acontece alguma coisa fenomenal mágica na vida que leva ele a conseguir cumprir aquilo que ele tinha se determinado mas primeiro ele precisou tomar a sua decisão esse símbolo nos mostra um pouco dessa magia da vida Blavatsky tem uma frase que ela dizia isso a natureza sempre trabalha para aqueles que querem trabalhar por ela também essa é um pouco dessa magia da vida essa possibilidade da vida sempre ajudar os seres humanos que querem caminhar dentro dessa senda os seres humanos que querem dar os seus passos também para que caminhe em direção ao espiritual bom esses eram alguns dos símbolos que eu gostaria de comentar com vocês nessa nossa palestra de hoje espero que tenha sido uma pequena aproximação dessa linguagem simbólica que é também a linguagem da natureza dizem que se todos os livros misteriosamente sumissem ou fossem queimados somente os ignorantes sofreriam nós né no caso porque os sábios eles podem ler tudo o que necessitam através dos símbolos da natureza ou seja a natureza nos fala através dos seus símbolos e portanto se nós aprendemos um pouquinho a desenvolver essa linguagem simbólica podemos começar a entender mais também a vida falando conosco inclusive podemos entender um pouco mais essa linguagem da nossa alma que também usa a linguagem simbólica essa linguagem que faz com que a alma perceba que alguma coisa é real que é verdadeira seja que faz parte da sua própria natureza portanto ela vibra quando entra em contato com essas realidades eu desejo então uma ótima reflexão a todos e até breve brilhante 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 Legenda Adriana Zanotto